Oi pessoal, tenho o prazer de convidar vocês para o show que eu vou fazer dia 30 de outubro, uma sexta-feira, em Campinas, durante a primeira semana nacional dos clubes. Vai ser um show pra lá de especial, onde a gente vai cantar, dançar e se divertir ao som dos grandes clássicos nacionais e internacionais, como por exemplo I love you baby, and if it's quite alright I need you baby e muitos outros mais. Então espero por vocês dia 30 de outubro, sexta-feira, em Campinas. Até lá!